Boa tarde a todos, meu nome é Júlio Duarte, nesse vídeo vou apresentar para vocês o meu Kia Cerato, ano 2010, modelo 2011, que está disponível para a venda. A ideia desse vídeo é mostrar esse carro rapidinho aqui em detalhes, para você que tem interesse em comprar esse carro, até mesmo conhecer ele, possa ver de forma mais limpa, mais dinâmica aí, beleza? Eu vou fazer um panorama da parte externa dele, na sequência eu vou para o porta-malas, passando pelo habitáculo interno e terminando no cofre do motor, tudo bem? O Kia Cerato eu acho bem legal, ele tem um apelo mais esportivo, um design mais jovial, e é um carro que eu acho que tem o melhor custo-benefício disparado. Ele tem praticamente as mesmas dimensões do Corolla, ele tem 5 cm a mais de entre-eixo, 2 cm a mais de largura, mas ele perde um pouquinho de comprimento, mas sendo um carro bem equivalente. O seu motor aí é um motor 1.6 da família Gama, da Hyundai Kia, que eu acho que hoje é o motor mais difundido do país, porque ele está em linha há quase 13 anos, os carros mais vendidos do Brasil, que é o HB20, o Hyundai Creta, enfim, a família toda aí da Kia e da Hyundai, beleza? O seu porta-malas, essa daqui é a versão mais completa, né? Ele tem a sua chave canivete, a abertura do porta-malas é por meio do controle, é um porta-malas bem grande, são 415 litros, vocês podem ver, bem acabadinho. A estrutura do carro é intacta, a gente vê os pontos de solda aqui, a gente não consegue ver as dobradiças nesse carro, porque ela é bem vedada por acabamento, por acabamento da tampa, mas a gente vê aqui pela estrutura, né, toda no primer, todo original, que o carro está direitinho, nunca foi batido nesse pedaço. Então, a gente tem aqui também as ferramentas originais dele, enfim, é isso aí. Vou mostrar agora também uns detalhes da versão X3, vou aproveitar e mostrar aqui a parte de trás, o pneu dele está bem novo, tá? Não tem gabiar, a gente está falando aí do pneu Pirelli P7, é um pneu topo de linha da Pirelli, bem novinho, tá vendo? E ele tem a roda 17 nessa versão, porque é a versão mais completa, tá? É uma roda bem bonita, vocês podem ver, compõe bastante visual do carro, completo. Tem também a maçaleta cromada, da versão topo de linha, ele tem a luz de pisca, um retrovisor, uma espécie de LED aqui, é bem legal, bem bonito. O banco de trás, bastante espaço, tá? Bem confortável de couro, a gente vê que o couro aqui tem perfeito estado, o teto também, sem mancha, sem nada feio, bem bonito. O couro original dele ainda, tá? Na dianteira, nós temos também o banco do motorista com couro original em perfeito estado, o banco do passageiro se repete, tá? Eu vou mostrar agora a parte de dentro dele, que eu acho que vale a pena. Como é a versão mais completa, ele tem aí os quatro vidros elétricos, a trava e destrava da porta, né? Aqui o bloqueio do vidro, para não baixar o vidro elétrico, o comando, deixa eu ligar aqui o carro, para a gente poder mexer e ir olhando, tá? Deixa eu ligar rapidinho, fez a leitura, ligou, prontinho, para a gente poder ter a manipulação do retrovisor elétrico. Joystick para a esquerda, manipula, mexe, tudo certinho, tudo direitinho, né? Joga para a direita, manipula, mexe, bem legal, bem prático, assim que tem que ser. Aqui nós temos o controle de iluminação do painel, que consegue diminuir, tá vendo? E aumentar, conforme a necessidade. Ele tem o sistema automático de ligamento, de ligação e desligação dos faróis. Tem borboleta atrás do volante, aqui a gente diminui, aqui a gente aumenta a marcha. O seu limpador de parabéns é excelente e ele tem o temporizador, tá? Por meio dessa regulagem aqui, ó, a gente consegue o temporizador intermitente, ele tem várias velocidades do limpador intermitente. Comando do sol no volante, beleza? Nós temos aqui o relógio, aqui o computador de bordo, legal mostrar aqui. Olha, tá até com um número bonito, né? 166.660 quilômetros. É legal mostrar o computador de bordo, nos últimos 170 quilômetros, circuito misto. Pra gente saber o consumo, aqui a temperatura, eu acabei de ligar o carro. Ele tem 365 quilômetros de autonomia. Ele gastou 9,9 litros pra cada 100 quilômetros. É a medida europeia. O que isso significa? 10 quilômetros por litro, praticamente, né? 10 litros pra 100 quilômetros, 10 quilômetros por litro, tá? Isso foi num circuito misto. Por quê? 37 quilômetros por hora de média. É mais estrada, mais cidade do que estrada. E você consegue ir 10 quilômetros por litro na gasolina sem problemas, tá? Ele foi revisado com 160 mil quilômetros, como a gente pode ver aqui. A próxima revisão é com 170. Foi trocado, tinha sido trocado. Aqui nós temos o som. O som bem bacaninha, compõe. Bem legal aí, deixa eu baixar o volume, pra não atrapalhar o vídeo. O seu ar-condicionado é digital, tá? Você coloca aqui a velocidade, tem a função alto, várias outras funções. Aqui a gente tem o desembaçador frontal. Ele joga o ar pra lá, desembaça pra uma beleza. O traseiro, por meio daquelas listrinhas ali de térmicas, né? Bem bacana. Entrada, USB, iPod e auxiliar ali. Uma tomada 12 volts aqui. O seu câmbio já é o de 6 marchas, tá? É o mesmo que vem aí no Creta, no Hyundai até hoje. Zero problema, muito eficiente, muito bom. Tá? Você coloca aqui no drive, jogou pro lado. Troca as manuais, ele aparece lá primeira. Aceita até arrancar de segunda. Próximo ele não joga pro carro, tá parado. E aqui você reduz a marcha, beleza? Deixa eu colocar no parque. Pra não ficar segurando. Três de mão, um porta-copos, um porta-objetos aqui. Tem bastante espaço na dianteira. Eu não sei se vocês conseguem ver esse painel amplo assim, mas é bem legal, tá? Bem bonito. Dá uma sensação de... Realmente de um carro bem chique, bem grandão, bem legal. Ele tem o seu manual e a chave reserva no corinho aqui da Hyundai. Aqui o manual. A chave reserva tá aqui estufada, tá aqui dentro o manual. Não vou tirar. Acho que não precisa ficar mostrado. Isso não. Mas tá aqui direitinho. Tem aqui as suas luzes de cortesia. Abriu. Acendeu. Acende aqui também. Tem luz de leitura também. No segundo estágio. Desculpa, aperto aqui. Porta-copos. Porta-óculos, desculpa. Tudo direitinho. Aqui nós temos também espelhinho. Enfim, espelhinho aqui também. Bacana. Vou mostrar agora a parte dianteira dele. Vou desligar o barulho e incomodar no vídeo, tá? A alavanca da abertura é aqui. Vou puxar aqui. Para que vocês possam ver a parte dianteira do carro. Vou mostrar aqui. Eu acho ele bem bonito, tá? Esse visual, esse rodão aqui. Aro 17 dessa versão completa. É bonito. Mas vamos lá. Vamos tentar abrir aqui com uma mão. Que eu acho que vai ajudar bastante. É difícil, mas a gente consegue. Isso aí. Deixa eu só colocar aqui a vareta. Vamos lá. O motor aí, como eu falei, é o motor da família Gama. Tá? Bem pequenininho, bem novinho, bem simples. É uma mecânica muito simples. Você vê que é muito limpo. Toda fiação protegida, fixada, né? Para não ter interferência, não ter desgaste de peça. Você vê que tem cara de novo, né? A gente olha aqui a bateria também é bem nova. Bastante espaço para manutenção. Sem vazamento. Sem nada do tipo. E o legal é a estrutura. Gosto de mostrar aqui, ó. Os parafusos. A longarina com laca de fábrica. Os parafusos aqui de novo. Só explicando o porquê dos parafusos. É porque muita gente não sabe. Quando você bate uma peça. Para você reparar ela, você tem que remover. E para você remover, você tem que colocar uma chave aqui. E imprimir um torque, né? Ao imprimir esse torque, você marca o parafuso. Você tira essa tinta de fábrica. E aí, indício que essa peça foi removida e o carro teve alguma colisão. Quando você vê o parafuso intacto assim, ó. Originalzinho daqui. Ou esse aqui, igual eu estou mostrando o carro todo. A gente sabe que o carro nunca teve qualquer tipo de colisão, tá? E essa diferença de cor também é a Hyundai que faz. Esse primer, você vê que tem uma diferença das partes internas para a parte externa. Mas aqui a gente vê todos os pontos de fábrica. Tudo cobertinho bonitinho, né? A manta térmica aqui no fundo. A gente olha aqui que é a frente do carro também. Em perfeito estado, né? Alguns detalhes aqui assim, ó. Olha que bonito o farol. O código de barra dele aqui. Bem legal. Aqui também. Se repete. Cadê? Está aqui para dentro. É mais escondidinho. Mas está aqui tudo direitinho. Carro bem novinho. Sem detalhe. É isso aí, pessoal. Agradeço aí ter assistido os 10 minutos de vídeo. Ah, o pneu da frente também. Praticamente novo, tá? E muita borracha. Bem curto também. Tem farol de milha. Deve ser mais completa. Enfim. Acho que é um baita carro aí. Baita custo. Com suportes. Recânica muito confiável. Muito simples. Qualquer coisa é só me chamar. Um forte abraço. E muito obrigado.